O diabo quer se parar não Galera, o fight dos teclados O que programou no PA600 E vai brincar aqui com o DOS aqui É nóis O que programou no PA600 E vai brincar aqui com o DOS aqui Só brincando aí gente, só pra quebrar o gelo Só pra quebrar, só pra quebrar, quebrar, quebrar E aí que é que o hit tá bom A gente tem a guitarra A gente tem a guitarra com ela 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.